A Bíblia nos mostra claramente que o dia da volta de Jesus, do fim do governo de Satanás e do juízo final estão cada vez mais próximos. Em um momento profético, Daniel teve a seguinte visão sobre o dia em que o Senhor julgará cada pessoa que já habitou neste mundo. Veja o que ele disse. Enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono ardia em fogo, e as rodas do trono estavam todas incandescentes. E saía um rio de fogo de diante dele. Milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento, e os livros foram abertos. E você sabe pelo que você será julgado quando você tiver que comparecer diante do tribunal de Cristo? Neste vídeo, eu vou te mostrar quatro coisas surpreendentes que podemos esperar naquele grande dia. E antes de começarmos a falar sobre este assunto, eu quero pedir que você já deixe aqui o seu like, se inscreva no meu canal, e ative o sininho, pra você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Todos os dias, às seis horas da manhã, às três horas da tarde, e oito horas da noite, eu tenho trazido aqui mensagens de fé, de esperança, e eu tenho orado pela sua vida. Então, vamos caminhar juntos, em nome de Jesus. Agora sim, vamos lá. Em quatro situações diferentes, Jesus falou sobre a chegada do dia em que os vivos e os mortos comparecerão diante dele para prestar contas de suas vidas. E no final desse dia, uma coisa acima de tudo será julgada pelo Senhor, aquilo que fizemos com Jesus, o Filho de Deus. Nós o aceitamos como Senhor e Salvador, acreditamos nele e buscamos seguir os seus mandamentos? Ou nós o rejeitamos, o ignoramos, e vivemos as nossas vidas aqui na terra como se ele nunca tivesse existido? Se rejeitarmos a oportunidade de salvação por meio do sacrifício de Jesus, nós seremos condenados eternamente. Veja o que o próprio Cristo disse aos seus discípulos. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Já aqueles que se arrependerem dos seus pecados e creram em Jesus como seu único e suficiente salvador, serão salvos, mas também serão julgados pelo bem ou mal que fizeram por meio do corpo de Cristo. E é aí que muitos cristãos serão surpreendidos. Eles acreditam que as suas prioridades aqui na terra são as mesmas das de Deus e pensam que o que é importante para a sua igreja e o seu pastor também deve ser importante para o Senhor. E com isso, acabam querendo agradar a Deus do jeito que eles acham que é certo e não de acordo com o que a Bíblia diz. Por isso, é tão importante sabermos pelo que seremos julgados ou não naquele dia. Vamos então às quatro coisas surpreendentes que devemos esperar no dia em que estivermos diante de Jesus. Primeiro, você não será julgado pelas suas boas intenções. Infelizmente, esta é uma armadilha que derruba muitos cristãos. Nós somos falhos, pecadores e por isso não conseguimos obedecer a Deus como sabemos que deveríamos. Por mais que tentemos, nunca conseguiremos atingir a excelência que o Pai merece. Porém, se pelo menos tentarmos seguir aos mandamentos do Senhor, buscarmos com todas as nossas forças, agradar a Deus e seguir a sua palavra, isso já é levado em conta no dia do juízo. Jesus contou uma história sobre isso em Mateus capítulo 21. Veja o que ele disse. O que você acha? Havia um homem que tinha dois filhos. Ele foi até o primeiro e disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. Não vou, respondeu ele. Mas depois mudou de ideia e foi embora. Então o pai foi até o outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim senhor, mas não foi. Qual dos dois fez o que o seu pai queria? O primeiro, responderam eles. Isso mostra que nós até podemos ter boas intenções e concordar com tudo o que a Bíblia diz. Podemos ter a intenção de viver a nossa vida cristã da forma mais santa possível, mas naquele dia não seremos julgados por nossas intenções, mas sim por nossas ações. Então, meu querido irmão e minha irmã, por mais pecador que você seja, seja como o primeiro filho da parábola de Jesus e faça o que o pai espera de você. Amém? Segundo, você não será julgado por quantas vezes você foi à igreja. Isso pode ser bem complicado, porque é exatamente isso que boa parte das igrejas prega nos dias de hoje. Para muitos líderes espirituais, o que conta é que você vai à igreja aos domingos, sente um banco por uma ou duas horas por semana, cante alguns louvores, ouça a pregação, deixe o seu dízimo e a sua oferta e volte para a sua casa. Resumindo, se você apenas aparecer para fazer número, já basta. Mas esse pensamento vai totalmente contra a verdadeira definição de igreja. Quando Jesus se aproximou de Pedro e disse ao discípulo que sobre ele edificaria a sua igreja, Cristo estava se referindo às pessoas pelas quais ele deu a própria vida para salvá-las. Não tinha nada a ver com templos ou denominações religiosas. A igreja nunca foi o prédio, ela nunca foi uma placa. A igreja sempre foi aquela que serviu e seguiu a Jesus, cumprindo seus mandamentos dia após dia, independente das circunstâncias. Então, você não será julgado pela quantidade de cultos que você participou, mas você será julgado por como você seguiu os ensinamentos de Cristo durante o tempo em que você viveu nesta terra. Terceiro, você será julgado pela forma com que desenvolveu seus dons e talentos. Quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre o final dos tempos e o dia do julgamento, o mestre aproveitou aquela oportunidade para contar a parábola dos talentos. Nesta história, um homem parte uma longa viagem e dá a três dos seus servos três somas diferentes de dinheiro. Quando o senhor daqueles servos volta, ele estava se referindo ao dia do julgamento, ele os responsabiliza pelo que fizeram com o que foi dado a eles. Os primeiros dois servos receberam quantias diferentes, mas ambos dobraram o que lhes foi dado e foram elogiados por isso. Já o terceiro servo foi condenado por não ter aproveitado e investido aquele valor para dar algum retorno ao seu senhor. E muitas pessoas me procuram lamentando por não terem um dom de Deus ou um talento especial. Elas ficam tristes porque não fazem parte do ministério de louvor, porque não são boas pregadoras, porque não conseguem orar em línguas, ter sonhos proféticos ou qualquer outra coisa que aquele irmão ou aquela irmã da igreja faz. Mas o que esses cristãos se esquecem é que cada um recebe tipos diferentes de dons e que eles não serão comparados a ninguém. Não importa se você recebeu cinco, dois ou apenas um talento, o importante é o que você faz com eles. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, desenvolva o potencial que Deus colocou na sua vida. Peça ao Espírito Santo para te ajudar a encontrar aquilo de especial que o senhor te confiou e faça com que isso gere frutos para o reino dele, porque é isso que o senhor pedirá contas naquele grande dia. Quarto, você será julgado pela forma com que cuidou dos outros. Uma outra história interessante que Jesus contou aos seus discípulos é conhecida como a separação das ovelhas e dos bodes. E ela está escrita em Mateus capítulo vinte e cinco. Nela, Cristo conta que o rei vem para julgar o seu povo e o separar daqueles que não fazem parte dele. E o critério que o senhor usará para fazer essa separação é surpreendente. Vamos ver o que Jesus disse. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então a Bíblia diz que aqueles homens e mulheres de Deus ficaram surpresos com a fala de Jesus e perguntaram, Senhor, mas quando isso aconteceu? E então Cristo responderá dizendo, Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Olha isso, irmãos, esse julgamento é surpreendente porque ele vai contra a forma com que muitos de nós, que dizemos ser cristãos, vivemos a nossa vida hoje. Nós sabemos que o maior mandamento de Cristo é que devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, a nossa mente e a nossa força. Mas nós nos esquecemos da segunda parte dessa ordenança e não assumimos a responsabilidade deixada por Cristo de amarmos ao próximo como a nós mesmos. Nós acreditamos que se concentrarmos toda a nossa atenção em Deus, ele ficará satisfeito e que amar ao próximo é algo opcional. Porém, não é assim que funciona. Cristo não nos deu meia ordem, ele deixou uma ordem completa. Isso mostra que a melhor maneira de amar a Deus é amar aos outros e no dia do julgamento seremos responsabilizados por isso. Uma das coisas que Jesus mais disse durante o seu ministério aqui na terra é que em breve estaremos diante dele e por isso ele deixou tudo o que você e eu precisamos saber para não sermos surpreendidos quando ele chamar o nosso nome e começar a nos julgar. Por isso, meu irmão, não seja um cristão que não age, não se acomode em um banco da igreja, não se compare com o potencial dos outros e desenvolva os seus próprios dons e talentos e principalmente, ame a Deus amando os seus filhos. Ao fazer tudo isso, você será recompensado e passará toda a eternidade ao lado de Cristo. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior, eu espero que você tenha gostado dessa mensagem e eu peço que você compartilhe com seus amigos, seus familiares e se inscreva aqui no meu canal, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo, que Deus te abençoe.